A CIDADE NO BRASIL A linda noite em que o Cristo nasceu Estava o mundo pecador errante Até que o Cristo a terra apareceu As almas vivem nova esperança Em clara aurora a nova luz se ergueu Ajoelhai, ouvi a voz dos anjos Natal, Natal Nasceu o nosso rei Natal, Natal Nasceu o Redentor A CIDADE NO BRASIL Com os corações alegres nos curvamos Aqui no berço de Cristo Jesus Os magos também do oriente chegam Guiados por uma estrela de luz O grande rei nascido Tão pobremente Eterno amigo Vindo nos revelar Ajoelhai, ouvi a voz dos anjos Natal, Natal Nasceu o Rei Jesus Natal, Natal Nasceu o Redentor Ajoelhai, ouvi a voz dos anjos Natal, Natal Natal, Natal Natal, Natal Nasceu o nosso rei Natal, Natal Nasceu o Redentor Nasceu o Redentor Nasceu o ares Natal Nasceu o Redentor Nasceu o Redentor Nasceu o Redentor A CIDADE NO BRASIL